É contra quem, Michael e? Jones. Jones. Tá aí, então. Colocação do saque polo. Bola fora. Bola fora do Jones. Jones do Pingo, tá ligado o polo. Lá em cima a base. Polo balançou. É essa balançada aí, meu irmão. O campeão chegou. O campeão chegou. O campeão chegou. O Brasil é no Shark Michael, não precisou. Bola pra cima. O campeão chegou. A letragem é um beijo e tudo é verde. O Michael disse que não focou na rede. A arbitragem confirmou. Fica aí. 3 a 0. Jones vem pra tá aqui. Empurra no fundo, tá lá. O base. Fica aí. Vem pra eu de nove. Vem pra eu de nove. Vem pra eu de nove. É o de nove. Vem pra eu de nove. Vem pra eu de nove. Fala no. Boa defesa do Jones. Composição 1-7 só Saque Jones deu defesa Diagonal curta a defesa do Jones está ligado Vai em cima Diagonal Bola bola do palo O sexto ponto da dupla 6 a 1 É nosso Jones Base, saque no meio Jones recebe Vai só passar, passou no meio Está ligado o polo Tentou de segundo, base, não deu Foi na rede 2-6 Saque Boa recepção Empurra no fundo 7-2 7-2 Oi Não, esse jogo aqui não é melhor de 3 Esse aqui é 1-7 só, tá rapaziada? Então, quem está nos assistindo aí 1-7 só Lá em cima Passou a bola do Michael de segunda Caiu 2-3-7 Pingo Pingo deu defesa do Michael Tinha o peito Tentou pingar Tava ligado O colo E agora acelerou de primeira bola fora 8-3 Boa recepção do Jones Vem pro ataque Pula Porrada de meio Agora sim 4-8 Troca os lados Troca os lados Lembrando em múltiplo de 6 É só 1-7 Lembrando 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 Só 1-7 Só 1-7 Bola do fundo Bola dentro do Michael Vamos! O Jô já jogou pra gente! E aí, mano? Vamo! 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 Puxa, puxa, puxa! Vai aí, ô! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamo! 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 O jogo é aqui, né? Tô olhando pro lado errado. Que que é, meus? Tô olhando toda hora, falando besteira aqui no meu ouvido, véi. Vamo! Tá louco. O bombona ali, acho que se bater o vento ele cai, véi. Vamo! 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 Eu não, eu fico aqui, ó, protegido. Vamo! Vamo! Alguém traduz. Vamo! 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 Não Vamo! 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 Vai, Sima. Jones, deu defesa, gritou pra ele. Salvando a bola. O que é o Jonas Rubo? Jonas Rubo é de vocês? Ele botou um monte de raiozinho, o que significa? Tá preso também ou não? Que passeio, hein? Que passeio! 14 e meia. Na sequência tem a final da prata. Marca Henrico, Diego e Mesomo. Mesomo é o nome de quem tem posse, a gente que é herdeiro. Olha ele ali, tentou passar a bike, não passou. 7 e 14. Boa bola em cima do bolo, ele que vem pro ataque de meio, Pingo! Boa bola, é essa do bolo, hein? Boa bola! Boa bola! Vai sair campeão, vai sair campeão! Décimo quinto ponto. Décimo sexto, 16 é sete. O melhor do que essa pesada aqui passa, né? Vale, vale. Lá em cima, Joelis, Michael, porrada de primeira! De primeira bola do Polo. Deixa eu pegar o último ponto. Eu venho aqui, eu venho aqui. Último ponto pra se sagrar campeão. Base e Polo. Eu venho aqui, eu venho aqui. Saque do Polo. Em cima do Jones, levanta Michael. Jones. Polo tá ligado, defesa, volta em cima. Polo, balançou. Vindo pra trás, vindo pra trás. Pra. Pra. Ser. Pra. Ser. Alguém tira o bombona da Lili e ficou preso.